Na manhã deste domingo, dia 11 de outubro, o governador Mauro Mendes recebeu a visita do ministro da Justiça André Mendonça no Palácio Paiaguas. Na reunião, eles trataram sobre a segurança na fronteira e o governador apresentou o projeto de ampliação das vagas no sistema prisional de Mato Grosso. Esse projeto hoje apresentado pelo governador Mauro Mendes é um projeto muito interessante, tanto pela sua perspectiva de resolução a um baixo custo e em pouco tempo de um problema sistêmico que é o das penitenciárias. Nós visualizamos o projeto, estamos colhendo os dados do projeto, assumimos o compromisso de conhecer de perto a edificação e a solução logística do projeto e a partir de um estudo técnico desse projeto piloto, há uma possibilidade de uma construção que pode influenciar e servir de modelo para todo o território nacional. No período da tarde, o governador e o ministro seguiram para o Hospital Santo Rosa, onde visitaram os três tripulantes da aeronave que sofreu uma queda na última quinta-feira, dia 8 de setembro, durante o combate aos incêndios florestais na região do Posto Jogo, no Pantanal Matocenso. Com muita alegria nós recebemos o ministro e também com muita alegria diante de um acidente e da magnitude que foi, nós temos tido em primeiro lugar a benção de Deus e os três tripulantes estão em boas condições, um completamente ótimo, os outros dois estão sendo ainda atendidos no hospital com alguns procedimentos cirúrgicos, mas com a saúde bastante estável, segundo os médicos. O ministro da Justiça agradeceu o apoio do governo do estado no resgate dos combatentes e reforçou que a Força Nacional continuará combatendo junto ao Mato Grosso os incêndios florestais no Pantanal. Registrar nosso agradecimento, em primeiro lugar a Deus, pelo verdadeiro milagre desses três policiais terem sobrevivido a um acidente tão grave. Agradecer a Marinha do Brasil pelo socorro imediato, agradecer as autoridades do estado do Mato Grosso por disponibilizar também toda a logística para que eles pudessem chegar ao hospital e agradecer ao hospital e a toda a equipe do hospital pelo pronto atendimento e competência e felicidade em todo o tratamento, em especial em uma cirurgia onde havia um grave risco de comprometimento da locomoção de um dos policiais e ele está se recuperando muito bem com pleno potencial de 100% de recuperação de todos eles. Ao mesmo tempo dizer que o Pantanal é importante para o Brasil e é compromisso do governo federal estar integralmente apoiando a recuperação e a preservação do Pantanal brasileiro.